Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Hélida Maiara e eu estou aqui para revisar com vocês os conteúdos de história desse bimestre. Vamos lá? Então, vamos começar com um assunto bastante pertinente, o modo de vida de povos do campo, que são os povos indígenas e as comunidades quilombolas. Vamos lá. Um pouco da história. Alguns grupos da sociedade brasileira lutam para ter o direito a um território reconhecido, ou seja, um espaço que pertence a eles para que possam morar, melhorar e preservar suas culturas. Então, o que é que eles mais querem, principalmente os indígenas e os quilombolas? Eles querem um lugar que seja de lei deles, para que eles possam morar, para que eles possam plantar, tá bom? Então, por isso que eles vão bastante às lutas, certo? Suas lutas se justificam por seus antepassados ocuparem essas terras há muito tempo, e elas serem essenciais para que mantenham os seus modos de vida. Olhem aí algumas imagens. Essas são as pessoas que trabalham no campo. Eles com a agricultura, com a pecuária. E aí tem a foto dos indígenas e dos quilombolas, para vocês verificarem melhor. Tá certo? Tá certo? Os indígenas. Os indígenas. Como surgiu os indígenas? Algumas pessoas dizem que, no dia 22 de abril de 1500, houve a chegada dos portugueses ao território brasileiro. E esse evento foi conhecido como Descobrimento do Brasil. Mas como é que é Descobrimento do Brasil, se quando eles chegaram os índios já estavam? É bem complicado, né, gente? Mas aí sabemos que os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, tá bom? Não esqueçam que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. E aí, essa imagem é bastante importante. Tem um indígena com a Constituição levantada, justamente numa luta contra algumas justiças. Então, o que é a Constituição? É um livro bastante importante. E nele tem os deveres e os direitos dos cidadãos. E a legislação brasileira garante aos indígenas o direito às terras por eles ocupadas desde ante a colonização do Brasil, pois eles são fundamentais para garantir a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência, ao seu bem-estar e manutenção dos modos de vida. Então, o que é que eles mais buscam? Então, justamente isso, eles querem a terra para ficarem o quê? Para preservar, para continuarem preservadas, para que eles façam seus plantios, tá certo? E como a lei mesmo diz, é de direito deles, antes mesmo de acontecer a colonização, tá certo? E aí está o mapa indígena. Nesses pontinhos verdes, é a quantidade de tribos e povos indígenas que existem no nosso país, tá certo? Geralmente, na parte mais do norte, está a grande quantidade de indígenas. Mas também temos em Pernambuco, em Alagoas, em todos os estados, tá certo? Os quilombolas. Por mais de 4 milhões de anos atrás, milhares de africanos foram trazidos à força para trabalharem como escravos aqui no Brasil. Vocês acreditam? Pois é. E aí, por conta dessa resistência, eles conseguiam fugir das fazendas onde eram escravizados e fugiam para lugares bastante longes. E aí, eles mesmos montavam suas casinhas e começavam a trabalhar para eles mesmos. Plantavam, caçavam, pescavam. É. E aí, começou a se formar os quilombos. E o que são os quilombos? Justamente o que Tielda acabou de falar. São as comunidades formadas por escravos que fugiam das fazendas onde eram escravizados. Então, aí se formaram vários quilombos. Eles fugiam da fazenda e formavam os quilombos, tá bom? As lutas e as leis. Assim como os indígenas, eles também vão em busca dos seus direitos e dos seus deveres. A Constituição reconhece os direitos dos descendentes de escravizados que ocupam as terras dos seus antepassados ao longo dos séculos. Assim como os indígenas, a lei também protege os quilombolas, que são descendentes de escravos e que vivem até hoje em quilombos. Porém, eles têm que provar que, de fato, são antecedentes de escravos. Aí, para eles, fica um pouquinho mais complicado. Tá certo? Aí também está o mapa das comunidades quilombolas. Certo? Esses pontinhos vermelhos são justamente os quilombos já reconhecidos que têm a identificação. Tá certo? Então, vocês estão vendo que aqui no Brasil tem bastante quilombolas também. Tá certo? Então, é isso. Boa prova. Tenham uma ótima avaliação. E até a próxima. Beijos. Tchau.